Em parcerias com empresas de Guaxupé, o Sistema Faeng Senar Minas promoveu durante esta semana o curso de Doce de Leite Gourmet. Esse curso é promovido pelo Sistema Faeng Senar em parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais de Cochupé, a Cochupé e a AgroCred. Nós realizamos esse curso para fomentar a produção rural, tornar o leite, agregar valor ao leite, para que esse leite tenha um atrativo a mais para a população rural. O curso foi conduzido pela instrutora Nina Franklin e teve como objetivo aprimorar as técnicas de produção artesanal do doce de leite em várias modalidades. São três dias de curso, 24 horas, onde os produtores rurais aprendem desde limpeza, higienização, legislação para a venda desse doce de leite e a produção em si, o fluxograma e todas as técnicas. Esse curso gera um certificado, as participantes têm que ser aprovadas, então elas têm que ter frequência e também participação no curso. Sendo aprovadas, daqui a dez dias é emitido um certificado. Durante o curso, os participantes puderam aprender a produzir diversas variedades de doce de leite. Aqui nós produzimos mais de dez tipos de doce de leite. Doce de leite puro, doce de leite com sabores, doce de leite no pote de vidro, doce de leite com geleias. Ao todo, dez alunos participaram do curso e puderam aprimorar seus conhecimentos em relação à produção. Para mim é muito importante que eu estou aprendendo a fazer doce, uns doces muito bons, muito gostosos, para mim é muito importante. Achou que é fácil fazer? Não, não é fácil, é bem difícil. Tem que ter as medidas muito certinhas, tem que ter muita limpeza, muita organização, porque se não fosse isso a gente não consegue fazer, não dá o ponto. O curso é um curso muito bom, porque às vezes você tem vontade de fazer um doce, você vai fazer em casa, você não sabe direito as dosagens que vão, do açúcar, do leite, qual o produto que coloca no leite. Você não sabe como você mede o leite para ver se o leite é bom, se não é. Então, o que acontece? Uma professora ensina você, ela passa para você o que você tem que fazer. E a sepsia, que é o mais importante, porque você vai fazer um doce, você tem que limpar onde você está, tem que limpar o cômodo, limpar, esterilizar, certo? As mãos, o corpo, o vental, toca, você tem que usar tudo. Higiene pessoal, higiene dos materiais que você vai usar. A diretora social da Casa da Criança, Viviane Martins Ayati, ressalta a importância desta parceria. A Maria José nos procurou e nós firmamos essa parceria com o Senar e a Casa da Criança e outras empresas envolvidas também. E esse curso, como ele é gratuito, ele foi realizado então aqui na Casa da Criança e toda a produção do doce de leite vai ser vendida aqui no nosso bazar.